E aí minha gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Vulcan no som, tá ok? E hoje aqui um videozinho aqui bem especial aqui sobre uma caixa de som aqui da Onil OCB600 É uma caixa indicada aí para contrabaixos, indicada não, ela é para contrabaixos, ok? Ela tem aí uma ótima qualidade sonora aí e essa aqui é uma Onil OCB600N, certo? Ela é uma bass amplifica, ela é indicada aí para contrabaixos, ok? Ela tem um falante aí de 15 polegadas aí, tem uma entrada para baixo passivo, uma entrada para baixo ativo, aqui é o ganho Ela tem aí um knob aqui para bass, um knob para médio ou grave, médio e agudo, ok? Bass, midi e treble aí, é grave, médio e agudo, ok? E ela aqui também tem duas chaves aqui que são especiais, que uma é para low, que é grave e uma é para high Se você quiser ativar um grave além do que ela já oferece, você ativa aqui, ok? E aqui é o master aqui em geral Aqui ela tem entrada aqui para fonte de ouvido, não é entrada, é saída, ok? O ruim desta saída aqui é que ela tem a função estudante, o que é isso? Estudante O que é isso? Quando você conectar um fonte de ouvido aqui, automaticamente o som aqui vai ser cortado, ok? Isso aí é um pouco ruim quando você quer usar daqui para a mesa de som, ok? Então ela é muito ruim por esse lado Ela tem um sistema de ventilação inteligente, ok? E aqui é saída aí para caixas aí passivas de 4 ohms, ok? E aqui é um input, certo? Aqui é um input aqui e aqui é um output Aqui ela entra o áudio e aqui ela sai Só para lembrar que essa saída aqui não é para caixas ativas É para caixas passivas de 4 ohms, ok? Se você usar em uma caixa ativa, o som vai entrar rasgando tudo, certo? Então não é indicado aí para som ativo É só para caixas passivas Ela tem um sistema de ventilação inteligente Ou seja, quando aquece aí ela dispara o ventilador, ok? Aqui é os concões aqui para ter aí os subgraves aí, ok? É os dutos, certo? E ela aí, em um baixo aí, ela vai dar aquela sensação de corda nova, certo? Então aí, se você já gostou aí, se inscreve aí E dá um like aí para ajudar a gente, ok? Não se esqueça aí daquele comentáriozinho top, ok? Valeu gente, até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau